Abertura O estádio tem capacidade para 35 mil pessoas Tudo pronto, autoriza Marcos Matheus Pereira Bola rolando, está valendo Bandeirinha está marcando, impedimento Você vê que agora a jogada não prossegue Se ele estava na dúvida de deixar seguir por conta de Em caso de gol Você vê que o impedimento de novo é muito claro Teremos um minuto de agréscimo A pita Fim de papo no primeiro tempo Quem jogou melhor no primeiro tempo, Caio dos dois? Eu acho que muito parelho Em um dos dois foi destaque Nada de gol, mas o jogo tem nuances interessantes 43.886 espectadores Vai se apresentando Vai fazendo as infiltrações Recuperação Para ficar com a bola Ergueu a cabeça, procurou a opção Everaldo No fundo Tome cruzamento Vai mostrando Experimentou O caminho Vai Obrigado.